Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como é que faz massinha de modelar caseira. Tanto pode ser usada para professores em sala de aula, como para as mamães que tem crianças em casa. Então a massinha que eu vou ensinar vai precisar de uma xícara de sal, duas xícaras de farinha de trigo, vai ser qualquer tipo de farinha de trigo, um pacotinho de pó de refresco para suco, depois um copo de água e uma vasilha, onde você vai colocar toda a massinha e vai modelar com as mãos mesmo. Como é que você vai fazer? Você despeja as duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de farinha de trigo com sal, para que essa quantidade toda de sal? O sal, quando a criança colocar, tentar colocar na boca para comer, criança tem disso, ela vai achar salgado, gosto salgado e não vai querer comer toda. Essa massinha que eu acho legal, faço com meus alunos lá na escola. Junto com o sal e com o trigo, você vai pegar o pozinho de suco, esse aqui é de sabor morante, você escolhe qualquer sabor. Esse pozinho, vou cortar aqui, é o que vai fazer com que dê a cozinha, a massinha. Coloquei aqui, fazer uma coelhinha. Agora vai misturar tudo, se tiver com anel, relógio, vou usar essa mão. Tire tudo, anéis, relógios, você vai misturar, não sei se dá para ver daí. Misturar, vai ficar uma mistura assim, fofinha. Deixa a criança manusear também, elas gostam. Agora eu vou colocar água. Aqui tem um copo, como eu já falei, mas... Esse um, eu não vou colocar tudo, eu vou colocando, a depender da textura, eu vou acrescentando mais, adicionando mais água, porque água de mais não vai prestar. Água de menos também não vai fazer aligamento. Então, vou colocar aqui, isso é cheiroso. E vai fazer uma meleca, uma melequeira. Aí você vai mexer. Mexendo. Você vai pensar que essa mistura aqui, essa melequeira que está fazendo, não vai dar certo. Muito não. Aqui, aí eu vou amassando. Aqui, qual o ponto? O ponto vai ser quando a massa soltar todinha, não fica um farelozinho. Vou botar mais um pouquinho. Quando ela soltar todinha, não ficar mais nenhum farelo de farinha na vasilha. Se você colocar água demais, sem querer, derramar mais água, você vai condicionando mais um pouquinho de farinha, não tem problema. Essa receita que eu faço, ela é com essa quantidade de água, acho que é menos que isso. E eu vi várias receitas na internet que as pessoas colocam uma colher de óleo. Eu não costumo colocar uma colher de óleo. Uma vez eu coloquei, ficou um cheiro ruim, ficou febrinho. Sinto muito. Mas eu prefiro fazer assim, desse jeito. Então já está desgrudando. Mas eu tenho que amassar, amassar. É a parte que as crianças mais gostam, depois da textura, é claro. Então acho que já está bom. Vou tirar daqui, ó. Despedido da panela toda, tá vendo? Uns falerinhos que não vão implicar em muita coisa. Aí, o que é que você vai fazer? Ó. Solta até na mão, ó. Não fica um pouquinho. Você vai amassar. Amassar bem. Você pode também colocar anilina líquida. Mas anilina líquida é o seguinte. Você vai fazer a massa primeiro, desse jeito aqui, sem o pó de kisoo. Você vai fazer um buraquinho assim, no meio. Se você tiver anilina em casa e não tiver, o kisoo que é uma ótima opção, né? Ou a outra. Aí você vai colocar anilina. E vai ficar amassando, amassando até dar o jeito. Pronto. Agora é só diversão. Aí você pega aqui, ó. Ó. Você ensina a fazer várias formas geométricas com ela. Tá tão longinha, mas fácil, ó. Fica grudadinha. Não precisa... Essa é a receita sem óleo. Você vai... Muita vai segurando suas crianças. Essa massinha é uma ótima opção para quem tem crianças em casa, estão de férias e querem se divertir com seus filhos. Gente, é isso. Um beijo para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Clique em gostei para mim, para me ajudar na divulgação. E agora os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.